O mercado de trabalho está excluindo pessoas com mais de 50 anos. Isso se chama etarismo, idadismo ou ageísmo. As mulheres, em sua maioria, com mais de 50 anos, estão sendo excluídas do mercado de trabalho. Uma nova lei determina o funcionamento imediato de delegacias das mulheres durante 24 horas, todos os dias da semana. Além disso, o texto estabelece que as vítimas sejam atendidas em salas reservadas e preferencialmente por policiais do sexo feminino e que tenham assistência psicológica e jurídica. A importantíssima nova lei, ela vem validar a importância das delegacias da polícia como porta de entrada, de acesso das mulheres. Imagina então que nós vamos ter uma instituição aberta 24 horas como pronto-socorro. Então se a gente tem um machucado, para onde é que nós vamos? Nós vamos para o pronto-socorro, porque nós temos a certeza de que o pronto-socorro, a unidade de saúde vai estar nos esperando com profissionais habilitados. E se não tiver um profissional habilitado naquele momento, um especialista, ele vai ser chamado para resolver o nosso problema. Então é importantíssima essa lei. As pessoas dizem, ah, veio tarde. Não, veio no momento certo. Sempre vem no momento certo. É necessário, como a própria lei menciona, formar quem vai atender, as pessoas que vão atender. Porque não basta ser um atendimento realizado preferencialmente por mulheres, como diz o Silvio Almeida. Não basta ser negro para ocupar e ter uma agenda que vá defender as pessoas negras. É preciso ter uma agenda política. Ou seja, é preciso você entender o porquê daquela delegacia estar aberta 24 horas e para que ela vai servir. Números do boletim do Observatório de Segurança mostram a importância da ampliação de atendimento às mulheres. Somente no ano passado, mais de 2.900 casos foram registrados em todo o país. Deste total, 495 foram feminicídios. Destes, 48 foram registrados em todo o estado do Piauí. Denunciei, porque aqui no Piauí a medida protetiva tem protegido sim. Então, vamos denunciar, vamos até a delegacia, vamos atrás, no BOEletrônico, vamos atrás de denunciar. Porque nós vamos salvar a vida de vocês. As mulheres assassinadas no Piauí, quem está falando agora aqui é pesquisadora, mais de 80% das mulheres assassinadas nunca foram numa delegacia. Então, eu afirmo, denunciar salva vidas. Aqui no Piauí, a Secretaria de Mulheres desenvolveu o protocolo Eimerman Não Se Cale, que disponibiliza atendimento 24 horas através do telefone 0800-000-1673, tendo um atendente virtual que realiza de forma rápida um atendimento humanizado e que direciona para a rede de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. Como a CUT trabalha a questão do etarismo nas categorias? O etarismo afeta muito as classes trabalhadoras, principalmente nós, mulheres. Então, a CUT trabalha através da formação política sindical. Sem a formação, a gente não combate os preconceitos. E você sabe que o etarismo é uma discriminação, principalmente com as mulheres. E as mulheres, quando elas atingem a meia-idade, o que a gente chama de meia-idade, que é de 50 anos acima de 50 anos. E nós trabalhamos através de campanhas, através de mobilização, de conscientização da classe trabalhadora, de todas as categorias, no sentido de combater, de conscientizar a importância das mulheres e nessa faixa etária, no mercado de trabalho. E a importância que têm essas mulheres no conhecimento, na experiência. Porque as mulheres têm uma tripla jornada de trabalho e toda essa experiência, em todas as idades, elas são válidas. E se estende na organização, dentro dos sindicatos, no chão da indústria, da indústria, no chão das empresas, lá no portão da loja, no chão da loja, a gente trabalha essas questões de discriminação relacionadas ao emprego e ao trabalho e à renda. Tudo isso em consonância com as resoluções da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho. Inclusive, dentro da mesa de negociação coletiva, no âmbito do trabalho, nós temos resoluções, nós temos leis que combatem esse tipo de discriminação. Porque nós trabalhamos com as empresas privadas, com as categorias de empresas privadas, mas também nós trabalhamos com os servidores públicos, nas três esferas, tanto estadual, municipal, como federal. Então, tudo isso é através da nossa organização sindical para conscientizar todas as categorias de que a experiência e o conhecimento de cada categoria, de cada setor, é importante para o desenvolvimento do Brasil e da sociedade como um todo. Daniela, você é veterinária, você tem vários cursos, várias especializações, mestrado, doutorado e quer ser psicóloga. Fala aí um pouco da sua história para a gente. Nossa, minha história, né? 50 mais, estou com 51 anos agora, então eu não tenho a menor vergonha de dizer que nasci em 1971. Quando eu entrei no curso de graduação em medicina veterinária, nossa gente, tinham quatro mulheres de uma turma de 50. Mas as quatro se formaram, né? Conseguiram concluir a graduação, fizeram mestrado, doutorado e hoje eu estou na Embrapa como pesquisadora e as três colegas estão em universidades federais. Adoro estudar. Tenho muitos cursos de especialização em áreas interligadas e, com fé, ainda vou fazer o curso de psicologia. Na Embrapa eu sou pesquisadora e sinto, às vezes, no convívio com os colegas, alguns problemas de choque de geração mesmo. Já tenho 51 anos, alguns colegas entraram posteriormente por concurso. Lógico que tenho também colegas mais velhos do que eu, né? Mas a gente sente na pele, principalmente por ser mulher. Mulher com mais de 50 anos. Mulher com mais de 50 anos.